Música Sabem quais são os serviços oferecidos aqui na Secretaria Acadêmica? Perguntou a pessoa errada. Não, não sei. Matrículas, emissão de documentos como histórico, declarações e afins. A mínima ideia nem do que, por exemplo, vocês podem fazer via portal do aluno que não precise vir aqui diretamente na Secretaria? Tirar o histórico, eu acho, tem como. Eu acredito que, caramba, eu acho que falar com os professores através do portal. Olha, através do portal do aluno eu sei que a gente tem acesso às matérias, eu sei que a gente tem acesso às informações que gera aqui na própria Univali. É emissão de histórico de notas, como eu fiz agora, para uma disciplina. Vocês já procuraram saber sobre as coisas que são oferecidas aqui na Secretaria Acadêmica? Não, não, não. Na verdade, não. Infelizmente, como vocês viram, nem todos os alunos estão ligados nos serviços que são oferecidos aqui na Secretaria Acadêmica. Por isso, nós estamos aqui e vamos tirar as suas dúvidas. Vamos nessa? Quais são os serviços oferecidos aqui pela Secretaria Acadêmica para o aluno poder utilizar? A matrícula inicial, a rematrícula, a renovação de matrícula, a emissão de documentos pertinentes à vida acadêmica do aluno, isso tudo é feito pela Secretaria Acadêmica. Mas e sobre a internet, o que o aluno pode resolver por lá? Visando mesmo a maior comodidade para o aluno, no ano passado, a gente implantou no portal do aluno essa emissão de documentos, esse requerimento de documentos. O aluno pode acessar o portal, requerimentos, e lá tem a série de documentos que ele pode fazer pedido pelo portal do aluno sem precisar de vir à Secretaria Acadêmica. É somente efetuar o pagamento na tesouraria que nós providenciamos essa documentação. Desde declaração de frequência, declaração de matrícula, histórico, plano de ensino, declaração para o consulado, isso é tudo feito hoje via portal do aluno. Sem a necessidade de ele comparecer aqui à Secretaria. Mesmo depois do que o Vitor falou, não é que apareceu um aluno? Na verdade, a situação do Calibre é diferente. Ele perdeu o prazo da matrícula. Para resolver, não teve jeito. Foi só comparecendo aqui mesmo. Eu vi em questão da rematrícula, renovação de matrícula. Você sabia que a renovação de matrícula também você poderia ter feito pelo site? Eu sabia, só que por atraso de mensalidade eu tive que vir aqui. Marina, nesse caso, o que o aluno deve fazer mesmo? Se por acaso atrasou a mensalidade e ele acabou não conseguindo fazer rematrícula a tempo pelo site? Isso, aí ele tem que vir aqui, né? Ele traz o nada consta da tesouraria, como ele está, kits até junho, a gente encaminha para a reitoria. É só a reitora que vai dar o parecer final que ele pode ou não matriplar. Viu como é simples? Agora é só você entrar no seu portal do aluno, fazer o seu requerimento e depois passar aqui e pegar o seu documento. Agora, pode dar prosseguimento à sua vida acadêmica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho